Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar um pouquinho sobre algumas diferenças que eu reparei, experimentando, enfim, e coisas que eu recomendo ou não, como assessora, como mãe, enfim, sobre a minha experiência também, quanto a mochilas ergonômicas e cangurus, certo? Lembrando que esse vídeo é a minha opinião quanto profissional assessora de babywear e a minha opinião pessoal, Sara, certo? Então vamos lá. Primeiro a gente classifica a mochila e o canguru como um carregador pré-formado, por quê? Existe um formato pronto, né, pra gente colocar o bebê, ao contrário do wrap, que é um pano, que a gente faz a amarração e de acordo com o ajuste vai ficando o formatinho onde o bebê vai ficar. Certo? Então a mochila já tem um tamanho formado aqui, né? Tem as alças, tem o painel, que é essa parte quadrada aqui, e um cinto, certo? Então o que acontece? Se esse painel, aqui é um capuz, ó, se esse painel ele tem um tamanho fixo, certo? Ele dá pra algumas idades e alguns tamanhos de bebê. Então se recomenda que os bebês que usem mochila sejam bebês que já estejam sentando sozinhos. Por quê? Porque a gente tem um ponto pro bebê sentar aqui e um ponto que a alça vai puxar pra cima e o painel aqui pro lado. Mas ele não tem todo um ajuste ponto a ponto como tem num tecido, como tem num wrap, certo? Então a gente indica pra bebês que já sentam. Porém, no mercado a gente tem mochilas evolutivas. O que que são mochilas evolutivas? Essa aqui é uma, por exemplo. É uma mochila que consegue encurtar o tamanho desse painel, tanto na vertical, quanto na horizontal. Então a gente diminui o tamanho do painel com o bebê pequeno e aumenta o tamanho do painel com o bebê maior. Então cada marca tem a sua indicação de tamanho. Eu gosto de recomendar pra usar mochila evolutiva a partir do momento que o bebê tem um controle bom de cervical, que a cabecinha já tá mais firme. Isso vai variar de bebê pra bebê, mas ali em torno de 3, 4 meses, dependendo de cada um, certo? Lembrando que se a mochila não tem esse ajuste, essa possibilidade de encurtar o painel, se ela não é evolutiva, em geral é pra bebês que já sentam, até porque o painel é largo, né? Por exemplo, esse aqui tá ajustado pro Luan que tem um ano, não vou colocar um bebê de 6 meses com um painel desse tamanho. Então como a gente não consegue ter esse controle, a gente indica pra bebês que já sentam sozinhos. Diferenças que a gente tem aqui quanto a mochila e quanto ao canguru que eu peguei especificamente pra avaliar, tá? Essa mochila, que é a que eu uso, ela tem um cinto, certo? O canguru que eu peguei aqui, ele não tem um cinto, ele tem só as alças que ficam no meu corpo cruzadas atrás, ó. Não tem a base do cinto. A mochila, ela é composta por fivelas, normalmente ela é feita por fivelas aqui, ó. Por exemplo, o cinto, vou mostrar aqui, ó, essa parte aqui por fivelas, ó. Porém, a gente tem um sistema de segurança, que chamam os elásticos de segurança. A gente passa esse elástico por cima aqui, ó, e volta ele pra cá. Por quê? Porque caso essa fivela abra, rompa, sei lá, o elástico segura pra não escapar e não ter nenhum tipo de acidente. Na mochila, o elástico de segurança não é só no cinto, ele tá presente nas outras, ó. Não, as outras alças também, ó. Certo? Aí, pelo menos no canguru que eu peguei aqui, ele não tem nenhum tipo de elástico de segurança, ó. Não tem nenhuma fivela que prenda, não tem nada que, se isso aqui escapar, que segure, né? Ele tem essas duas fivelas na lateral aqui. E essa alça, que vem das costas da mãe, entram embaixo do bumbum. Então, na verdade, a criança senta em cima dessas fivelas aqui, ó. Que também não possuem nenhum elástico. Ela solta aqui, não tem nenhum elástico de segurança. O bebê fica sentado em cima dessas fivelas aqui, certo? Uma outra coisa que eu noto de diferença, que quando eu colocar o Luan, vocês vão ver, que na mochila a gente consegue, como tem o cinto, né, colocar a mochila na gente. Pra vocês verem. Ó, a gente consegue colocar a mochila. Colocar o cinto, e aí colocar o bebê e cobrir o bebê, e assim colocar as alças. Aqui no canguru a gente não consegue, porque ele só abre essa parte aqui, ó, de cima. Mas essa parte aqui, ó, ela até abre, mas aí eu não curti com esse velcro aqui. Até abre. Só não consigo... Deixa eu ver. Ela abre um lado, ó. Foi isso que ela colocou. Ela abre aqui, mas o outro lado não abre, ó. O outro lado fica com esse aqui de soltar. Então abre um lado só. Até quando eu já gravei e coloquei o Luan, eu não abri isso aqui, porque eu não tinha visto essa parte. Porque eu olhei na lateral aqui, ó, e não abriu. E eu achei que eram iguais, mas essa lateral abre. Então, na parte que eu coloquei, no vídeo que eu já filmei colocando o Luan, eu não cheguei a abrir essa parte aqui. Certo? Aí, uma coisa que eu reparei muito é o tipo de alça, porque a alça da mochila é uma alça reforçada, ó. É uma alça fofinha, ó. A alça do canguru, ela é fina. Tanto fina na altura aqui, né? Quanto fina na largura, ó. Então, isso pra mim fez muita diferença, porque eu gravei um vídeo muito curto. E essa alça do canguru ficou muito aqui na minha musculatura aqui do trapézio, aqui, ó, no pescoço, sabe? Enquanto a mochila fica espalhada mais aqui no ombro, ó. A gente repara bastante nisso. Então, assim, a mochila tem várias regulagens. Não é assim tão simples que o pessoal pensa, ah, é só botar e sair andando. Não. Esse vídeo até não é pra ensinar a colocar mochila. Cada marca tem um vídeo explicativo de como colocar e ajustar a sua mochila. Mas é um vídeo que, pra mim, mostra, né? Mostra como é que foi pra mim, na verdade, a comparação de uso e de conforto de eu colocar o Luan na mochila e colocar o Luan no canguru. Espero que vocês gostem. Vamos ver. Ó, peguei o Davi, só coloquei o cinto, ele aqui em cima, o Davi. Ah, troquei o nome dos filhos do Luan. Ó, vou colocar a alça, outra alça. Esse aqui tá muito, muito baixo. É. Aqui a gente puxa pra ajustar a alça, ajustar o bracinho dele aqui. Ó, o que que é importante vocês repararem? Deixa eu mostrar agora aqui. O painel da mochila vai até aqui, ó, de joelho a joelho dele, ó. Mesmo com mochila a gente faz um encaixezinho aqui. Bascula a bacia. Ó, vocês tão vendo que o painel tá vindo até a parte de trás de cada joelho. Certo? Até a altura do pescoço. Se ele quisesse que eu, né, quisesse deixar ele de braço pra fora, como ele é grande, eu poderia diminuir esse painel aqui, porque a mochila é evolutiva. E tá confortável pra mim aqui nas alças, ó. As alças não tão no pescoço. Tá confortável aqui atrás, porque une as alças, ó. Se tira, une as alças. Eu posso regular a altura também. E o conforto do cinto também. Certo? Aqui é um capuz. Posso deixar encolhidinho aqui, ou que eu posso cobrir quando ele dormir, enfim. Dá pra prender. Certo? Bora pro cangurô. Ó, eu voltei pra falar sobre tirar o bebê. Que são diferentes, né? Ó, desafio a lei. Segurei. Eu posso deixar ele, ó, aconchegado comigo. E não preciso tirar o bebê do meu colo. Vou tirar o elástico de segurança aqui. Ó, posso tirar toda a mochila e continuar com ele no meu colo. Certo? Não tem, não dá. Ó, vamos colocar esse aqui. Esse aqui eu não consigo prender assim em mim. Eu tenho que... Tem que entrar nele, basicamente. Ó. Aqui é onde o bebê senta, ó. Que na verdade, por dentro, são as fivelas, ó. Mas ele não tem um banquinho assim, né? Que fica a fivela dura aqui, ó. Tá? E esse aqui eu desafivelei daqui, pra conseguir botar ele melhor assim. Então, vamos pegar o pitoco. Vem, amor, com a mamãe. Aí, aqui... Assim, por cima. Vou tentar deixar mais pra baixo aqui. Eu fico até um pouco inseguro de colocar. Não tem elástico de segurança nisso aqui, ó. Prendi aqui. Essa aqui, daria pra apertar um pouco. Essa aqui também, mas é curta pra puxar. Aqui. 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 Ó, ele tá bastante pesado. Eu vou tentar diminuir essa alça aqui. Só que eu tô segurando aqui pra ajudar, ó. Porque ele tá pesando, né? Quando eu cheguei mais ou menos nessa altura, a tendência é a gente, né? Botar o joelho pra cima, bascular a bacia. Mas mesmo que eu bascule aqui, ó, aqui em cima, olha onde é que tá a alça. Tá aqui, em vez de tá aqui, ó. Tá bem em cima do meu pescoço. Então, eu já tô sentindo aqui, já tá doendo. Não tem a faixa aqui, né? Na cintura. Não tem um apoio cervical todo até aqui, ó. Que é um bebê menor pra te segurar. Tem gente que usa canguru com bebê de três meses, dois meses, ó. O bebê fica solto aqui dentro, ó. Se eu caminhar com ele, fizer ele ter um controle. Mas olha a distância que fica. Não tem nada que ajuste. É, eu já ajustei aqui tudo que deu. E aqui é o que é o importante, gente. Olha só. Não vai o painel, ó. Deixa eu até ver isso aqui. Vou te pular no espelho. Dá pra apertar isso aqui mais, deixa eu ver. Ó, tô puxando aqui, ó. Tenta deixar ele mais perto de mim. Ó, puxei. Mas o painel, olha só, onde é que para? O painel não vai até o joelho. Esse painel aqui, preto, ó. Tinha que vir até aqui. Por quê? Porque o peso todo dele tá aqui na região da virilha, ó. Era pra estar com esse painel até aqui e ele nessa posição. Certo? Olha a diferença que fica. Fica no meio do bumbum, ó. Dá pra ver? O correto seria que ele ficasse com as perninhas assim. Aí a perna fica solta. Ó. E o peso dele todo na virilha. Né, amor? Aqui tá me doendo pra caramba o trapézio. De repente eu baixar essa... Essa faixa aqui. Enfim, não é o carregador que eu uso com o meu filho. Não é confortável pra mim. Eu tô aqui faz o quê? Dois minutos e eu já tô com muita dor. E ele não vai ficar muito tempo aqui porque vai se sentir desconfortável porque o peso todo tá aqui na região do... Da virilha. Ó. Então é isso que vocês têm que analisar. A mochila, será que é ergonômica? É só olhar o tamanho do painel. Se é cavado aqui, ó. Pareceu num bode? Pula fora. Tem que ter pelo menos o painel até o joelho do bebê. Ó. Fora que pra tirar ele também depois eu vou ter que tirar tudo por cima, né? Vou mostrar pra vocês. Bom. E pra retirar... Eu vou tirar essa... Essa fivela aqui. Vocês viram que na outra eu consegui retirar ele... Retirar toda a mochila e deixar ele no meu colo. Esse aqui eu não... Não tem como fazer. Então eu tenho que tirar por cima. que também não é muito prático. Foi. Né, velho? Querem? Rosquinha? Diz rosquinha. Tchau, gente. Tchau, gente. Espero que a gente tenha contribuído de alguma maneira pro bem carregar de vocês. Né? Tudo bom. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto